Oi, gente! Mais um vídeozinho aqui no canal. E antes de tudo, vocês já sabem, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, deixa bastante like e compartilha muito, muito, muito esse vídeo, tá bom? Aí com a galera. E bora pro vídeo, né, gente? Separei aqui alguns biquínis, tá, gente? Um eu já estou vestida e separei mais dois pra poder ver como é que vai ficar atualmente agora, né? Gente, como eu estou. Então, eu separei, né? Não tô indo pra praia nem nada, mas eu quis ver como é que vai ficar no meu corpo, se ainda tá cabendo, se não, enfim, né? E é isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixa muito like, compartilha muito, tá bom? E é isso, vamos que vamos. Ah, lembrando, tá, gente? Aqui embaixo tem as minhas redes sociais, tudinho e as informações pra vocês ficam na descrição do vídeo, tá bom? Então, é só você vir na descrição, clicar no final do vídeo, tá bom? E aí vocês vão ter também acesso às minhas redes sociais. E é isso. Os outros biquínis estão aqui. Vou mostrar agora, gente, esse daqui que eu vesti, que é o maiô, tá? E pasmem, tá, gente? Olha só, o maiô, como tá. Coloquei essa saídinha assim, né, gente? Na verdade, eu uso ela como uma saída, mas é pra usar também por cima de algum look, tá? Mas eu gosto de usar ela como saída. E, gente, o maiô, pra vocês terem noção, quase não chegou aqui, gente, o maiô empacou por aqui, ó. Aí eu tive que subir, subir, tá, tipo, muito, muito apertado. Demais. Então é isso. Assim ficou o maiô. Olha só. Tá muito apertado, gente, vocês não têm ideia. E esse maiô, ele ficava ainda folgado aqui, ó. Muito. Ele tá super apertado, né, gente? Estou provando biquínis agora na minha atual qualidade, né, gente? Estou gestante, então é isso. Então ficou assim. E vamos provar agora o segundo biquíni, tá, gente? Ficou assim, o maior. E agora eu vou pro segundo biquíni, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Mas deixando muito like, porque tem muito mais biquíni antigo, tá, gente? Que eu posso estar trazendo aqui pra provar. Agora eu vou colocar este daqui. Então, gente, voltei aqui com o segundo biquíni, tá bom? E, gente, olha. Este daqui, até que ele não tá... Então, não ficou apertado, até porque ele é de regular, né, gente? Aqui assim atrás. Então, assim, só que ficou já um pouco menor, né, gente? Eu estiquei bem a redinha dele aqui, né? E aí ficou um pouco menor. E a parte de baixo também, gente. Mas é normal, né? Então, assim, eu tô provando principalmente os que eu mais gostava. Tipo, mais gosto, né? E que eu utilizava mais. Que eu usava muito, muito mais vezes. Então, este daqui era um deles. O maior também eu gostava bastante daquele maior. Então, é isso. Ele ficou assim, gente. Desse jeito. Como vocês estão vendo. E agora, vou pra o terceiro, né, gente? Que também era um dos meus favoritos. Este daqui eu acho que, de repente, ele ainda fica bem legal ainda. Porque ele é um pouco maior e ele estica bem. E a parte de baixo dele tem essa parte aqui, né? Então, acredito que ainda fique bom. Como entrou o inverno e tudo mais. No caso, eu não sei, né, gente? Porque não tava usando. Então, eu não tenho muita noção do que tá cabendo muito em mim ou não. Mas por conta do inverno, né? Que aí a gente parou de ir pra praia. É isso. Espera um pouquinho que eu já volto. E pronto, gente. Terceiro e último biquíni de hoje. Né? Provando aqui com vocês. E esse daqui, eu confesso, que é o que tá muito mais confortável. É... Eu acho que é porque ele é um pouquinho mais, como eu falei pra vocês, né? Um pouquinho que ele é maiorzinho, né? Ele estica bem. É bem flexível. E esse daqui é o que ficou muito mais confortável. E que eu acho que eu ainda vou conseguir, de repente, Um dia de sol, mesmo que no inverno, às vezes, abre um solzinho, De repente, ir na praia. Não que o outro também não dê, gente. O maior é o único que não tá dando. De jeito nenhum. O maior realmente ficou muito apertado. Mas o outro ainda dá pra usar um pouquinho, mas ficou bem mais justo. Esse daqui tá muito mais confortável. Olha só. Como eu falei pra vocês, né, gente? Essa parte aqui, por amarrar, ó. Ela tem como você regular. Então, eu consegui regular a parte de baixo. Só que assim, né, já dá pra ter uma diferença. Por quê? Porque essa parte aqui de baixo, ela ficava um pouco maior já. E aí, no caso, já deu uma diminuída. Né? Já tá bem justinha. Mas, é isso, gente. Super. Esse daqui super está confortável, tá? O único que não ficou tanto, como eu falei, foi o maior. Né? Foi isso. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações, tá, gente? Pra vocês não ficarem de fora de nenhuma atualização aqui no canal, tá? De vídeos novos. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like, que eu vou entender. Vou trazer a parte 2, tá? Aprovando outros biquínis, tá? Esses daqui eu peguei os que eu mais usava. E aí, eu posso estar trazendo mais pra vocês. Então, é isso. Não esquece, aqui embaixo tem as minhas redes sociais, tá bom? Todas as minhas informações pra vocês. É só clicar aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.